aí ó eu queria fazer o manuseio aqui mostrando filmando e mostrando mas precisa usar as duas mãos mas você tira ou você vai abrir nela tira esse miolo vai tirando esse miolo ó o miolo é esse aqui e aí você vai fazendo o que é igual limpar um torcinho tirar a gordura do torcinho aqui ó vai tirando aqui ó passando aqui e aí vai tirando essa casca aqui ó semente tá aqui ó a semente tá aqui dentro é isso aqui que você come é isso aí um abraço para todos até mais